Olá menininho, sou eu aqui, o Zé Graça, o guru do Himalaia e eu fui indicado para continuar uma corrente no YouTube pelo canal Japão Nosso de Cada Dia muito, muito bacana, você vê como são as coincidências da vida eu já assisti o canal Japão Nosso de Cada Dia é um canal espetacular, muito bacana tem a Prit, tem o Logan, eu já tinha trocado mensagens pelo Twitter com o Logan e foi muito engraçado porque ele se diz muito fã do canal Zé Graça 3 e eu também sou fã do canal Japão Nosso de Cada Dia que tem vários bordões engraçados e eles sabem sim fazer o verdadeiro conteúdo a verdadeira alegria de viver é, menininho, claro, a vida prática das pessoas, em teoria, claro ela é um tanto quanto monótona, enfadonha e às vezes enfadonhérrima você tem que acordar, aí você tem que ir para o trabalho aí você tem que aguentar sua mãe falando groselha no seu ouvido etc, etc e tal YouTube serve exatamente para isso para quando você está no seu trabalho, tem que estudar você pega o seu celular, seu tablet, seu computador a fucking fumância que você quiser e vai lá e dá uma assistida num vídeo engraçado do guru um vamos abrir é muito engraçado todos os bordões e a família do YouTube, ela está crescendo diferente da família da televisão que cresce com concorrência aqui você vê os YouTubers tendo uma verdadeira amizade que é uma coisa um tanto quanto rara no meio da comunicação, né você sabe que todo mundo quer espetar o chifre do boi tatá na buzunga do outro essa que é a grande realidade mas o YouTube veio para mudar é uma comunicação nova é uma comunicação diferente é uma comunicação mais alegre eu vi, por exemplo, nesses 10 anos que eu tenho junto com o YouTube que eu fui um dos precursores do YouTube a galera fala que eu sou o primeiro YouTuber o YouTube vai fazer 10 anos e eu vou fazer 10 anos também então é uma coisa muito legal eu vi o BRKS Edu, por exemplo vim conversar comigo com um canal de 40 mil inscritos eu indiquei o canal dele num vídeo que chamava Kill Mítico que já nem existe mais pelos problemas que eu estou passando claro, no canal, né o julgamento do dia 15 de junho que vai ser lá nos Estados Unidos e o canal dele automaticamente passou de 40 para 70 mil inscritos quando eu indiquei eu vi o Random's Play, o Monark com 140 mil inscritos fiz ali uma entrevista com ele foi tão legal hoje o cara tem mais de 3 milhões de inscritos fiz a primeira live com o Felipe Castanhari que ele fazia uns vídeos virais ainda nem era direito nostalgia uma coisa que foi mudando ou seja, eu participei de cada fase do YouTube e estamos, obviamente, preparando a melhor fase que vai ser essa nova agora depois do julgamento que está um tanto quanto apreensivo, né às vezes você se sente sem chão mas claro que eu estou contando com o apoio da Família Zé Graça que é a melhor família que eu já tive eu não me sinto mais só eu me sinto muito acarinhado de ter todos vocês aqui junto comigo e essa corrente é assim muito engraçado todas as coisas ali que foram propostas, né nessa corrente que pediram do Japão Nosso de cada dia e eu quero indicar para vocês um canal muito especial que é o canal do Maurício Meirelles que ele está arrebentando com o Face Bullying ele não só é muito engraçado como ele tem também a participação do Felipe Holiday que é um artista de primeiríssima categoria que trabalha junto com ele no Etnicamente Falando eles vão tomando as canjebrina tonada falando um monte de groselha a coisa é ficando engraçada eles falaram do boticário eles falaram de todas as polêmicas recentes que estão acontecendo é muito, muito legal dá uma conferida no canal do Maurício Meirelles que é o cara que é o repórter do CQC que faz sucesso na televisão e agora está arrebentando no YouTube com o Face Bullying você já deve ter visto no Facebook já deve ter visto no YouTube que é muito, muito, muito legal Família Zé Graça vamos com energia vamos tentar rebater essas empresas americanas lamentáveis e quero frisar aqui que eu gosto dos Estados Unidos eu não estou falando mal dos Estados Unidos não que tem gente que está confundindo eu não gosto das empresas satânicas capitalistas Estados Unidos muito obrigado fiquem com tudo alegria de viver essa é a alegria de viver quero mostrar aqui algumas coisas que vocês estão me mandando um Milka me mandaram um Milka da Ucrânia muito louco isso aqui se vocês quiserem eu faço um unboxing nos Estados Unidos aqui Striking Popping Cans que eu vou ficar tunado me mandaram um Pringles de Wasabi do Japão já pensou? pimenta pimenta forte no Pringles será que vale fazer um unboxing? me mandaram um doce típico japonês chamado Mochi olha só que coisa doida me mandaram muita coisa legal me mandaram dos Estados Unidos um especial de Mixed Nuts olha só que lindo aqui que coisa maravilhosa cheio de Mixed Nuts uns bicoitinhos muito loucos aqui tem muita coisa e se você quiser mandar alguma coisa para o Guru no link da descrição do vídeo tem o endereço é só mandar eu vou abrir no canal os mais legais mais curiosos com toda certeza alegria de viver e nesse mesmo pique clique em mostrar que é a Chupanha Onés inscreva-se no canal Zé Caraca 3 e mude sua vida para sempre é bbbbboy e continue assistindo os outros vídeos do canal você vai ficar cada vez mais inteligente mais forte mais bonito mais consagrado mais abençoado pelo único pelo mítico Guru de Malaya a e e e a